Super Mulheres Positivas Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Super Mulheres Positivas. Eu sou a Nana Feller, sou mãe de dois e host desse videocast. Aqui temos um encontro afetivo e acolhedor com a sua maternidade. E hoje é segunda-feira, pós-domingo de Dia das Mães, e eu fiquei pensando muito no episódio que eu queria trazer, que é o episódio especial de Dia das Mães. Então, a minha ideia hoje é homenagear a minha mãe Sônia, que por muitas vezes eu trouxe relatos da nossa vivência e convivência de uma forma que nem sempre agradaram ela. A minha ideia é ser sempre muito transparente aqui, contar todas as minhas vivências, contribuir para histórias, inclusive reflexões de outras mães. Então, às vezes eu conto coisas que são doloridas, que nem sempre agradam a todos. Então, hoje a minha ideia é que ela fique muito agradecida, que ela curta muito o episódio de hoje, porque a gente vai falar sobre um tema que ela vivenciou por muito tempo, e eu sei que foi difícil, mas teve um final feliz. Então, o tema de hoje é tentantes. Mulheres e famílias que conseguem ter filhos depois de muito tempo, às vezes estão ainda no processo. Enfim, a gente quer falar de uma forma extremamente afetiva, de novo, acolhedora, de um tema que é sensível. E a ideia é que vocês que estão agora tentando, ou conhecem alguém que está tentando engravidar, compartilhem esse videocast, e eu espero que contribua para uma conexão, um ombro amigo, que eu sei que às vezes é um processo tão solitário. Então, vamos juntas fazer dessa caminhada, dessa vivência um pouco mais leve, se possível. E para conversar comigo hoje, eu trouxe duas pessoas que eu já quero logo apresentar. Então, a primeira convidada é a doutora Liliana Seder. A doutora Liliana é psicóloga, e é doutora, inclusive, o doutorado dela, foi o primeiro doutorado no Brasil, né, doutora? Com o tema Estresse e Ansiedade em Casais Submetidos em Reprodução Assistida. Além disso, a doutora Liliana Seder publicou, esse é o segundo livro, né, da doutora Liliana, que é Cadê Você Bebê? Que ela conta a experiência e o relato pessoal dela. E a minha segunda convidada, Marcela Levy. Marcela é advogada, e também está nas semanas, né, nessas semanas de lançamento do livro dela, do segundo livro dela também. E esse com o tema que estamos tratando hoje, que é A Espera por Você. Então, eu gostaria de agradecer vocês duas por terem dedicado o tempo de vocês para estar aqui conosco ontem, falando tanto de relatos pessoais, como também profissionais, para contribuir para essa conversa. E aí eu queria já começar, porque ambas têm essa obra literária como reflexo da vivência pessoal de vocês. Então, a doutora Liliana dedicou muitos anos da vida dela para esse estudo sobre esse estresse pós-traumático dessa espera, mas também você viveu isso na pele, né, doutora Liliana? Você poderia contar para a gente o seu relato pessoal da sua espera pela sua bebê? Posso, posso contar. Obrigada, Inlaná, pelo convite, né, para mim é sempre um prazer enorme falar sobre as tentantes, e eu sempre digo que quando a gente passa pela situação, a gente talvez fique um pouco mais empática e sente de uma forma diferente, né, quando as pessoas te trazem essas questões. A minha história foi assim, de muitos anos atrás, minha filha vai fazer 28 anos, né, e naquela época a reprodução assistida ainda era muito diferente do que ela é hoje, né, a gente tinha menos recursos, né, e foram seis anos de muitas tentativas, né, até que, para resumir, né, nas últimas tentativas, um médico disse para mim, olha, aqui no Brasil não tem o que você possa fazer, né, você teria que ir para fora, nós não tínhamos condição naquela época de ir para fora e tentar, etc, e ficar um tempo lá tentando, não era assim, e estudar o caso, e aí eu acabei mudando de médico e também nas últimas tentativas, quando eu já não aguentava mais, esse médico falou para mim, olha, vai vir um médico para cá, para o Brasil, ensinar, né, aos nossos médicos, a gente lá no Einstein, como fazer o ICSI, e começar o ICSI é a injeção intracitoplasmática de espermatozoides, ou seja, quando o espermatozoide não é bom, né, ele é inserido com uma agulha dentro do óvulo, então, isso foi uma revolução para as tentantes, né, não precisava esperar que o espermatozoide fizesse a função dele sozinho, eu sempre digo que está sempre a mulher empurrando o homem, né, até aí, né, vai dar uma ajudinha para ver se vai, né, e aí era essa tentativa, e esse médico tinha escolhido três pacientes, falou, você quer ser uma dessas três pacientes? Eu falei, quero, imagina, era a última tentativa, e aí esse médico veio, né, porque ele pediu até um piano muito fresco para ensaiar os dedos e tal, para fazer o negócio e tal, e a minha filha foi o primeiro ICSI do Brasil, Uau! Então, é assim, foi uma loucura, né, eu lembro de cada momento, cada detalhe, e depois trabalhando com isso, e vendo o quanto as pessoas sofrem e tentam, né, esse livro, na verdade, ele nem é a minha história, ele é uma junção de N histórias de quais são os maiores conflitos emocionais, as maiores dores pelas quais as tentantes passam, então eu juntei, né, todas essas dores, inclusive, né, o Dia das Mães é um dos momentos de muita dor para as tentantes, por isso que eu achei que esse programa, assim, é maravilhoso nesse sentido, né. É, e eu percebi que para mim está tão claro, né, a minha história, que eu acabei não compartilhando o porquê para a minha mãe é importante, né, mas a minha mãe foi tentante por nove anos, antes de engravidar, de conseguir ter a primeira gestação que deu certo, que foi a minha, por nove anos eles tentaram engravidar, e perderam duas gestações ao longo do caminho, e eu sou fruto dessa experiência, mas também dessa narrativa, né, então, desde que eu me conheço por gente, eu já sei dessa história, você foi muito desejada, a gente ficou muitos anos para conseguir te ter, então eu acho que isso marcou a minha história, por mais que eu não fui uma tentante, eu não consigo, eu por muitos anos tentei alcançar essa dor da minha mãe, mas, claro, é inalcançável para quem não viveu, mas essa empatia, ela, você de mãe, depois que você vira mãe, você começa a curar algumas situações, a rememorar outras, e isso foi uma ferida que eu falei, nossa, de alguma forma, eu quero saber um pouco mais do que aconteceu, então essa é a minha vivência, doutora Liliana, eu acho que vocês duas, né, eu tenho 36 anos, então isso faz 36, a história da minha mãe, a sua 27, então num momento que onde, um, a medicina não estava tão avançada como hoje, e dois, a gente não tinha espaços para se falar sobre isso, exatamente, então você já começou há algum tempo falando, você lançou esse livro quando? Foi 2015, se não me engano, então já começou num momento que as pessoas começaram a abordar um pouco mais, mas eu acho que agora que a gente está falando, colocando a roda, né? Eu acho que sim, ela está muito mais em evidência, né? O próprio termo tentante, né? Eu acho que, eu sempre digo, é uma tentante na vida, né? A gente é sempre tentante, né? A gente está sempre tentando alguma coisa, tentando ser uma mãe melhor, tentando ser um profissional melhor, tentando ser uma pessoa melhor, né? E aí é tentando ter um bebê, né? E Marcela, quando eu compartilhei com algumas pessoas, algumas amigas, a história que eu ia trazer para cá, seu nome foi muito falado, porque a Marcela, além de advogada, escritora, ela tem um Insta, que é Mãe Lê Pra Mim, Mamãe ou Mãe Lê Pra Mim? Mãe. Mãe Lê Pra Mim, a gente vai colocar aqui embaixo também, e esse Insta, ele é inspirador, para que a gente consiga criar novos leitores, e o hábito de leituras nos nossos pequenos. Mas, o que eu te chamei aqui hoje, Marcela, é porque você inclusive compartilhou um pouco já, dessa sua história como tentante nas suas redes. Você pode contar esse relato para a gente aqui hoje também? Com certeza. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu sempre, eu brinco que acho que uma das minhas missões no mundo, é falar sobre isso. Primeiro, porque eu acho que é uma coisa para ser celebrada, uma coisa que, uma jornada difícil que eu passei com sucesso ao final. E segundo, porque eu acho que isso é muito pouco falado. E ao longo do tempo que eu tentei, eu tive algumas pessoas que foram chaves, assim, me ajudando, mas pouca, pouca gente falava sobre isso. Então, eu acho que eu quero ser uma pessoa que está falando sobre isso, e adoro ajudar outras pessoas que estão passando pelo processo, hoje em dia. Então, minha jornada foi difícil, foi muito mais recente que a da doutora, mas, já tínhamos a tecnologia, mas, mas, ainda muito duro, né? É, durou uns três anos, então, eu tenho uma questão que eu não ouvo naturalmente. Então, para engravidar, eu sempre soube que eu ia ter que fazer alguma coisa, mas não soube que ia ser tão difícil. Sempre soube quando? Sempre soube, assim, eu com 15 anos ainda não tinha ovulado, tive um ciclo menstrual, procurei médicos, disseram, olha, eventualmente, talvez o seu corpo aprenda a fazer sozinho, mas ainda é uma incógnita. Então, o meu caso médico é uma incógnita, ninguém sabe o porquê que eu não tenho um ciclo, porque está tudo no lugar, mas ele não se comunica em algum momento. Então, eu sabia que eu ia ter que tomar remédio, mas achei que, ah, então, todo mundo sempre me falou, olha, você vai tomar alguma injeção e você vai ovular, ter relação sexual a engravidar. Então, isso estava sempre no fundo da minha cabeça, que talvez ia ser um pouco difícil, mas não que ia ser a dificuldade que foi, porque, no resumo da ópera, eu produzia embriões bebês com problemas, que ou a gravidez não ia à frente, né? Ou se eu tivesse transferido aquele bebê, ia ser uma criança com uma doença grave, que talvez nascesse e morresse, ou, enfim, ia viver com uma doença muito grave. E aí, então, o meu processo eu comecei a fazer aqui em São Paulo, perdi dois nenéns antes de começar a fazer o in vitro, tendo relação, e aí testei esses bebês que eu perdi, descobri que eles eram super doentes, foi daí que eu descobri isso, e aí comecei a fazer in vitro no Brasil, e testava, né? Você pode fazer uma biópsia no embrião, depois que coloca o óvulo com esperma, e eu já via que ele era um neném doente, então você nem transfere ele. Nesse momento, eu desesperei totalmente, e fui atrás de um americano, um pouco parecido com a estrada do doutor nesse sentido, fui numa clínica no Colorado, muita gente me pergunta, você acha que é totalmente diferente, que ela tá muito mais à frente? Acho que a resposta é não, hoje em dia no Brasil, acompanho muitas mulheres que fazem tratamento no Brasil, em clínicas grandes aqui em São Paulo, e são todas, fico super impressionada com a qualidade de tudo, capacidade dos médicos, mas pra mim, naquele momento, foi o sentimento que eu tava assim, olha, agora eu vou colocar todas as fichas, entendeu? Então, vamos. E eu sempre fui muito vocal sobre isso, contei no trabalho, contei pra minhas amigas, contei pra minha família. Momento um, você já começou a compartilhar. E ia no Colorado com meus pais, coitado, meu pai chorava cada vez, minha mãe chorava cada vez que não dava certo. Pra mim, foi o que funcionou, assim, ser aberta sobre isso. E aí, no Colorado, foi uma retirada, uma transferência que deu errado, e na segunda transferência, são meus filhos, eu tenho filhos de dois anos, um casal de gêmeos, e fiquei em pânico a gravidez inteira, só fiquei satisfeito e feliz e calma quando eles nasceram. E é isso, foi uma jornada difícil, mas valeu, faria tudo de novo, eu não tenho a menor dúvida. Você comentou sobre o preparo da equipe, que você tem percebido, conversando com tentantes, amigas que estão nessa situação. E é uma questão que eu tenho percebido, é que agora que as pessoas estão se comunicando mais sobre isso, você vê o quão comum é. Quando a gente fala de dados, a gente vê que a chance de você engravidar, no primeiro mês é 18%, isso pensando em casais sem problemas. Então, quer dizer, o número de tentantes, claro que isso vai diminuindo de acordo com os meses que vão passando, mas a gente, a demora é muito relativa, tem gente que um, com dois, três, com dez meses já está ansioso, já se considera uma tentante. Isso é o sentimento de cada um. Então, você falou sobre isso, que você tem percebido dos médicos no Brasil. doutora, eu queria que você comentasse sobre o que você tem percebido, em relação às suas pacientes, do preparo dessa equipe, no sentido acolhedor, no sentido afetivo dessas pessoas, em receberem essas mulheres, essas famílias, num momento tão vulnerável. Eu acho que tem uma coisa importante, até isso, que a Marcela estava dizendo, que ela contava muito, contava para os pais, e o quanto isso foi bacana para ela. A gente percebe, que a grande maioria das pessoas, não abrem esse assunto, as mulheres acabam não falando, se fecham, muitas não contam, nem para a família, nem para amigos, e acabam sentindo, que elas estão muito sozinhas nisso. Então, elas falam, ou eventualmente com o médico, ou trocam de médicos, ou vão para o Dr. Google, procurar algum tipo de informação, o que eu devo fazer. E a gente sabe que emocionalmente, o quanto essa troca é valiosa. A gente tem um grupo, que chama GPS, para encontrar o caminho, né? Ai, que lindo. Grupo psicoterapêutico, eu falei de tentantes, vamos achar um caminho. E é um grupo aberto, né? Então, quando as pessoas vêm, aberto, o que eu quero dizer, é que a pessoa pode entrar, quando ela quiser. É no WhatsApp, o formato de conversa? Ele é pelo Zoom. Ah, pelo Zoom. Tá bom, encontro. Então, é um encontro semanal, toda quinta-feira, das 18h às 19h30, e as pessoas se inscrevem e podem participar. E é muito legal, porque a gente tem percebido o quanto as meninas falam, nossa, que delícia, e uma fala com a outra, vira uma grande família. Por quê? Porque a gente não precisa explicar para ninguém. O que é FIV? Por que é isso? Nossa, ainda não engravidou? Nossa, você vai fazer isso? Você é tentante? Ou você tem, sei lá, vai fazer ovo do ação? Que horror! Não! Então, a gente discute todas essas questões. as mulheres choram, elas riem, a gente tem técnicas, por exemplo, de meditação, como é que a gente faz para baixar a angústia. Ou seja, não é um lugar só para você, eu digo, reclamar, é um lugar para você se tratar, para você se olhar emocionalmente, para você se sentir acolhida, porque é muito importante conversar, gente, com as pessoas que te entendam, né, e que saibam o que você está passando. Porque, acho que uma outra coisa que a Marcela falou muito importante, ela falou, nossa, eu só sosseguei, ela falou, quando eu vi, né, então eu digo que ser tentante, a gravidez da tentante, é muito diferente, eu brinco, eu falo de uma gravidez caseira, sabe aquela coisa, ai, nossa, tô grávida, e aí você escuta aquelas histórias, eu me lembro que tinha uma amiga, esposa de um amigo do meu marido, que ele dizia assim, ai, não posso passar perto da cadeira, porque se deixar uma cueca dele ali, eu passar perto, eu engravido, eu olhava, fazia uma cara de paisagem, né, porque não falava para ninguém, naquela época, a gente tentando, tentando, e ela falava, ai, Deus me livre, não posso passar perto da cueca, então, são coisas que vão doendo demais, né, nas pessoas, e elas não tem com quem falar, e esse dia das mães, até falando nisso, aproveitando esse programa, o quanto é doloroso para as tentantes, porque a gente fica assim, ai, será que no próximo eu sou eu? Ah, não, no próximo eu vou estar grávida, aí chega o próximo e você não está, você continua tentando, e continua juntando dinheiro, porque além do custo psicológico, tem o custo financeiro, né, gente, não é fácil, essas tentativas, e o custo físico também, e o custo físico, de hormônios, de hormônios, eu acho, e aí, eu queria saber, Marcela, você foi também, você foi para os Estados Unidos para fazer, e você percebeu, como foi a equipe, como a equipe te acolheu nesse sentido lá, você se sentiu acolhida? É, eu acho lá, assim, o americano é mais frio que a gente, né, então, assim, a clínica em si, não oferecia esse serviço, embora eles dessem muita importância para um lado mais, assim, holístico da coisa, tua compuntura, uma dieta saudável, falava-se muito sobre isso, mas a clínica, assim, no lado, assim, tinha esse apoio, tinha um grupo de apoio de mulheres, que eles, a clínica não participava, mas eles supervisionavam para saber se estava tudo certo, que era, tinha um grupo que era quem já tinha engravidado, e um grupo de quem ainda estava tentando, e esse grupo foi essencial para mim, assim, de maneira, de várias formas, da forma, só assim, reclamar, né, porque tem o aspecto de não aguento mais, aquela ali está grávida pela décima vez, quero matar aquela mulher, sendo 100% sincera, porque você sente esse tipo de sentimento, de ver uma amiga te falar, estou grávida, você não ficar feliz por ela, que é a coisa pior do mundo, né, uma pessoa por quem você tem carinho, você não ficar feliz. Fica triste e fica com culpa, né, com certeza, é, é ajuda, né, assim, celebrar uma outra, e também, assim, do que, assim, eu não sou médica, sou advogada, mas eu entendi que essa é uma ciência ainda, que tem muitos componentes desconhecidos, né, porque cada corpo é um corpo, cada corpo é um corpo, então, uma coisa pode funcionar comigo, e não pode, pode não funcionar com uma outra pessoa, então, na troca do grupo, eu me falo assim, olha, aconteceu isso comigo, o que vocês acham? Quem aqui já fez o quê? E as pessoas me diziam, e no mês que eu engravidei meus filhos, eu estava no desespero, eu até contei isso no meu Instagram, mas acho que vale contar aqui de novo, eu tinha feito absolutamente tudo, que você possa imaginar, imaginado, tipo, eu fui na Islândia, num médico, eu tomei tanto remédio, que o meu chefe, na época, ficou preso na alfândega, da quantidade de remédio que ele trazia pra mim, é assim, literalmente tudo do mundo, e o meu endométrio não engrossava, que é, né, você precisa do endométrio grossinho, pro embrião acoplar, e eu, era o dia da viagem, eu tinha essa tensão, que era, eu tinha que viajar, então, me programar meu corpo, então, pegar o avião pra fazer, e o meu endométrio estava, dois milímetros a menos do mínimo, eu me lembro que eu sentei no chão do laboratório, liguei pro meu marido, liguei pros meus pais, e eles falaram assim, olha, mas se o mínimo é esse, né, será que vale a pena? Meu marido falou, vamos, meu pai não sei, minha mãe não sei, então, lancei no grupo, era madrugada no Colorado, falei, olha, eu sei que é madrugada, alguém tá acordado com o neném, ou com remédio, ou com insônia, minha ex-ponte agora, alguém já engravidou com endométrio 6mm, e duas mulheres falaram, eu, eu, eu falei, ok, então, no mundo, duas mulheres conseguiram, que estão aqui no meu grupo, que estão aqui, e já peguei o avião, foi, foi o meu, eu tinha que engravidei, então assim, né, se não tivesse, as mulheres provavelmente eu não teria ido, e pra mim foi muito difícil conseguir um embrão saudável, então transferir numa condição que não era ideal, né, seria talvez uma adesão arriscada, e foi, e deu certo, mais assim, a importância do apoio aí, né, eu, quando a minha mãe conta a história do que aconteceu, quando ela conseguiu engravidar, por mais que foi depois de bastante, muitos tratamentos, ela olhando, né, não foi uma FIV, mas foi um acompanhamento médico bem, quando ela falou, ah, não, realmente eu preciso olhar pra essa minha questão, esse meu problema, mas ela tem um lado místico do que aconteceu, e eu tenho percebido que algumas tentantes, quando relatam, tem alguma coisa mística que aconteceu, aconteceu, então no caso dela, ela falou, ah, eu tava na Bahia, e aí, eu tava no mar da Bahia, e aí eu comecei a sentir aquela energia, e eu falei, ah, acho que vai ser aqui, né, depois de nove anos, e aí, a minha avó paterna fez promessa, ambas, minhas duas avós são muito religiosas, eram, minha avó materna fez uma promessa pra Cosme Damião, que ao longo da vida dela, que foram 32 anos de vida, né, que ela faleceu quando eu tinha 32 anos, ela cumpriu a promessa, fazendo todo ano a festa de São Cosme Damião, e aí, na Bahia, minha mãe descobriu que tava grávida, então pra ela tem esse lado místico da história também, vocês tem alguma lembrança, de alguma misticidade que aconteceu, quando vocês descobriram, ou, ou quando rolou essa gravidez? Pode começar? Você começa? Pode falar, por favor. Eu fiz várias mandingas, assim que se fala, né, ao longo do processo, lembro uma que eu adorei, eu fui numa médica, que depois eu posso passar contato dela, ela fazia uma massagem em mim, a Ayurveda, e ela falou, olha, eu acho que você perdeu dois nenéns, e nesse processo da perda, você não se despede, do que você perde, você, especialmente assim, o meu processo foi, dava uma coisa errada, eu já ia no mês seguinte fazendo de novo, então eu nunca tinha o luto, assim, da perda, não só do neném, que eu não consegui ter, como aquele ciclo que, né, não gerou nada, e ela falou assim, olha, faz um ninhozinho, escreve uma carta, e coloca no ninho, que simboliza a vida, né, ovo e tal, a reprodução, e eu coloquei assim, alguém achou na minha casa, falou, que ninho maluco esse, eu falei, deixa o meu ninho, então eu tinha essas coisas que eu fazia, e sim, e no mês que eu engravidei, assim, todo mundo me pergunta, mas eu não sei dizer porquê, mas eu tinha certeza, depois que eu escolhi naquele momento, pegar o avião e ir, fazer, tinha certeza, certeza, tanto que eu testei, quando o médico mandou, falou pra eu não testar, caiu uma gotinha do xixi, e era muito super, né, forte, porque eram dois nenéns, né, então tava muito hormônio no corpo, mas eu, era assim, toda vez que eu tinha feito até então, eu sabia assim que acabou, que não ia ter dado certo, eu tinha um sentimento, e nessa vez eu tinha um sentimento, que não ia ter dado certo, não sei porquê, é uma coisa, né, espiritual, né. É, eu não tive uma, uma coisa assim, porque eu tinha muito medo, de que não desse certo, era a última tentativa, né, não teria mais possibilidades, era uma promessa do médico que vinha, que vinha, eu falei, muito medo que aquilo não desse certo, e, e muita dor, né, foram muitas menstruações chorando, né, muitos dias das mães passando e tal, e, mas, quando eu coloquei, né, a Helena, eu vi, quando o médico colocou, né, que eu estava certo, eu vi uma luz rosa entrando na minha barriga, naquele momento, eu falei, meu Deus, a minha menina está aí, eu nem sabia se era menina ou não, eu vi uma luz rosa, então, sim, e, tanto que o nome dela é Helena, porque Helena significa luz, né, e, e teve uma coisa muito interessante, que aconteceu comigo, que foi horrível, nesse sentido, o exame, para saber se o bebê tinha problema, ou não, era feito só nos Estados Unidos, naquela época não se fazia aqui, então, eu fiz num laboratório, colhei aqui, né, que era super invasivo, né, eu lembro que até o médico foi muito fofo, ele dizia assim, olha, ela está fugindo da agulha, meu Deus, tem que ouvir isso, né, sabe, porque, o médico homem, tinha que, bom, enfim, foi lá o exame, e eles me disseram, em uma semana, mais ou menos, você tem o resultado, eu ligava todo dia para aquele laboratório, para saber se o nenê tinha problema, ou não, né, isso já, nos, três meses de gravidez, nas doze semanas, então assim, cada dia é um dia, né, até nascer, depois de seis, depois de seis, é, sabe, então assim, é muita angústia, e aí, é, esperando, esperando, aí eu liguei, aí deu sete dias, oito dias, nove dias, não vinha o resultado, falei, claro, deu errado, eles não querem me falar, né, e não vinha o resultado, eu me lembro até hoje, gente, faz quase 30 anos isso, a recepcionista era uma portuguesa, e ela dizia, já lhe disse, quando chegar eu vou lhe avisar, falei, meu Deus, ela vai esquecer de me avisar, esse negócio vai chegar, bom, resumo da ópera, sabe o que aconteceu? O laboratório nos Estados Unidos fez, fechou, fechou, porque eles estavam em greve, eu falei, não, greve nos Estados Unidos, nunca vi isso, aconteceu na minha vez, eu sabia, esse negócio levou 15 dias, quase morri, né, então aí veio, era uma menina, então falando disso, mas até não te respondi a outra pergunta, do, da equipe médica, né, naquela época não tinha psicólogos, né, nas equipes, hoje já tem, muitos, infelizmente, só são chamados, quando a paciente já tentou mil vezes, tá chorando, desesperada ali na cadeira do médico, completamente desequilibrada, falar, acho que era bom se passar com psicólogo, não é isso, já tá esgotada, e muitos estão, e eu tenho muitas pacientes, que me procuram, porque me acharam no Google, e eu falo, gente, você veio dessa clínica, nessa clínica eu sei que tem psicólogo, e é bom o psicólogo de lá, nunca soube, elas me falam, nunca soube que tinha psicólogo, então assim, infelizmente, ainda não é uma rotina, esse encaminhamento, algumas tem, uma parte de enfermagem, que é fofa, que acolhe, mas não tem esse lado de olhar, né, então você tava falando, da sua mãe, que teve essa percepção, né, da tua, deu quando vi a luz, porque tem assim, a gente tem tanto medo, tanto medo, que a gente se apega, e fica procurando coisas, que nos deem alguma, alguma garantia, sabe, eu sonhei, eu não sei o que, eu, agora eu acho que vai dar certo, tanto, quanto os medos, pra não dar certo, aí da outra vez eu tive cólica, agora eu tô tendo cólica, então não vai dar certo, não gente, porque pode ser que da outra vez você teve, dessa também, e dessa deu certo, então por isso que o grupo é tão legal, né, de você poder conversar, porque aí elas ficam exatamente assim, ah, mas você já teve isso, você já, já, o que aconteceu com você, então vai, já engravidei com esse endométrico, desse tamanho, bárbaro, vai, planta também, às vezes, uma esperança, num lugar que, não tem maré, que é árido, é triste, é solitário, né, doído, então é muito legal, a gente poder compartilhar, gente, isso é em tudo na vida, em tudo, a gente precisa compartilhar, e ter uma rede de apoio legal, isso muda todos os nossos aspectos emocionais, eu, eu espero que minha mãe escute esse episódio, né, agora, depois que ela ficou meio brava do último, mas exatamente, é esse meu propósito aqui, né, compartilhar histórias, às vezes, que não são das mais agradáveis, né, caminhos, que não são dos mais, exatamente para que pessoas, mulheres, mães, se conectem, e falem, ah, aconteceu comigo também, né, não estou sozinha, falando em não estar sozinha, muitas vezes, essa, esse processo se inicia com um casal, um homem com uma mulher, uma mulher com uma mulher, um homem com homem, e aí eu queria, primeiro que você, a doutora Liliana, me contasse, sobre o que você tem percebido, da relação desses casais, ao longo desse processo, e aí passar para a Marcela, para você compartilhar, a sua vivência como casal. Doutora Liliana. É, eu acho isso muito importante, porque a gente percebe, na clínica, no dia a dia, é o seguinte, os casais, eles acabam tendo, quase que dois estilos, para lidar com isso, o casal, eu acho que a grande maioria, fica muito mais unido, mas muito mais unido, tipo, estamos juntos, vamos tentar, é isso que a gente quer, e a gente também tem aqueles casais, que a relação se quebra, e aí, eu não vou passar por isso, ou um dos dois, e aí, eles se separam, o que a gente sabe, é que várias coisas, acontecem no casamento, inclusive, para as tentantes, a relação sexual, vai para o espaço, né, porque eu falo, a gente não transa mais, a gente não faz amor, a gente está tentando se reproduzir, com oito programado, com oito programado, e é assim, gente, com oito programado, já não dá certo, nem no namoro, você imagina aí, né, aquela coisa, ah, sábado é dia de ir no motel, como era antigamente, sabe, e tem que ter vontade de sábado, né, às vezes não tem, né, ainda mais passando por um estresse, quando você está passando por um estresse, tipo, é já, é agora, estou ovulando, vem cá meu amor, gente, não é fácil, né, então assim, muitos casais se unem, e muitas vezes a relação quebra, e assim, existem rupturas, que ficam durante muito tempo, na questão sexual, até que depois, comece a voltar, né, você enxerga nesses casais, que se quebram, né, até pensando, para se esses casais, antes, tivessem buscado um apoio, emocional, você enxerga alguma culpabilização, nesse jogo, e por isso que isso acontece? Ela não é explícita, então é muito triste, essa culpabilização, porque por exemplo, muitas vezes as mulheres falam, eu não tenho culpa, que ele tem uma porcaria, de um espermatozoide, entendeu, eu olho por tudo que eu estou passando, só que isso ela consegue, às vezes, verbalizar na terapia, não para ele, e aí depois que ela verbaliza, ela fala, ai meu Deus, mas eu amo meu marido, meu Deus, não, olha o que que eu falei, né, e aí ela fica mal, ou vice-versa, aí muitos maridos falam, eu não vou ficar aqui me submetendo a essa coisa, ela tem o culpa que ela tem, isso eu vou arrumar outra mulher, um cara mais narcisista, vou arrumar outra mulher que me dê filhos, então, depende também do traço e do perfil de personalidade, você tem os dois lados dessa moeda, né, então o casal precisa conversar muito, e o homem, ele tem uma mania, isso eu falo sempre nos grupos de tentantes, né, quando a gente inclusive traz os parceiros, o homem tem uma mania que ele acha que ele tem que ser o parceiro estável da relação, então, ele fala que se ele mostrar, né, vamos supor, ela fala, ai, eu tô muito mal, ele fala, calma, não fica mal, vai dar certo, por quê? porque é do sexo masculino tentar trazer respostas, saídas para os problemas, isso é uma das coisas que mais aparecem na terapia de casal, independente de tentantes, ele quer trazer soluções, e a mulher, ela não está pedindo solução, a solução que vai dar é o médico, ela quer que ele diga, nossa, tá duro mesmo, pra mim também tá duro, mas a gente vai junto, a gente tá junto, eu também tô sofrendo, isso parece que dá um alívio quando você escuta, né, porque você fala assim, não, não tô louca, só eu que tô sofrendo, aí o marido fala, não, calma, vai dar tudo certo, mas ele não fala isso porque ele não sente, ele fala isso normalmente, mas diz porque ele não quer se mostrar fragilizado, porque ele acha que isso vai piorar o estado da esposa, não é verdade, vai melhorar, então eu digo, pelo amor de Deus, falem que vocês estão tristes também, mostrem, isso é que nem problema, quando você conta um problema pro seu marido, ele fala, não, mas eu acho que isso aqui não dá pra resolver desse jeito, eu não quero que você resolva, eu só quero que você me escute reclamar, pelo amor de Deus, fica do meu lado, tem um episódio, o nosso primeiro episódio dessa temporada, sobre paternidade, a gente convidou um casal, a Cecília Paterno e o Daniel Monastero, que por muitos anos tentaram engravidar, e fizeram, já estão no segundo, na segunda FIV, eles agora tiveram as gêmeas, e o Daniel falou algo aqui no episódio, porque o caso, o fator da infertilidade deles era masculino, mas que ela já tinha sido revirada, de ponta cabeça, pra falar, faz um espermograma, e eu gostei muito de um vídeo, que eu assisti seu, que você, da doutora Liliana, que você fala, é um, ele precisa, é um só teste ali, numa masturbação, e aí ele já descobre, se tem alguma questão, enquanto a mulher, a gente precisa, virar do avesso, e ele fala, homens, tá já no terceiro, quarto, quinto mês, faça um teste, né, porque, terceiro, quarto, quinto mês, gente, vai lá, a gente não faz mamografia, todo mês, né, todo ano, vai lá, pelo amor de Deus, antes de casar, vai lá, um espermograma, ah, não tô com vontade, bota um vídeo, uma revista, faz o que você quiser, mas pelo amor de Deus, é muito simples, isso vai poupar tanto tempo, porque a gente sabe, óvulo tem tempo de vida, né, e até porque, essa é uma informação que eu não sabia, o fator masculino e feminino, é o mesmo percentual de infertilidade, é uma loucura, e tá aumentando o fator masculino, te digo mais, cada vez mais aumentando o fator masculino, e uma outra coisa preocupante, os homens tem cada vez menos desejo sexual, uau, a gente, a gente falou sobre isso no episódio anterior, há dois episódios, então, sobre sexo pós-maternidade, assistam, Marcela, conta sobre a sua experiência com o seu marido, perfeito, uma coisa que eu me lembro muito, meu primeiro ciclo de in vitro, eu na cama, a enfermeria trouxe um documento, falou, olha, aqui é pra você assinar, o que acontece, né, com se você tiver muitos embriões, tiver que congelar, ou doar, etc, e também é importante o seu marido já assinar, porque acontece muito, de começar, e já na segunda rodada, o marido não tá mais aqui, se divorciarem, e eu me lembro, imagina, na cama, aquele toquinho, já tá se sentindo horrível, né, e ela vem e falou isso, então, isso ficou assim, pra mim, e foi uma coisa que me marcou muito, e assim, graças a Deus, eu não me divorciei, pelo contrário, aconteceu isso que a doutora falou, a gente se fortaleceu, e muito, em vários momentos, ao longo desses anos, eu, eu dava uma de assim, separa de mim, eu não consigo usar filho, testando, testando, sabendo que, e ele fazia essa postura, que a doutora, é, descreveu, que é do homem forte, que ele também é assim, em relação a outras coisas, da nossa vida, não só sobre a maternidade, e a tentativa de engravidar, mas assim, pra gente foi muito bom, mas ficava esse medo, pra mim, porque você fica assim, cara, e eu não tô conseguindo, no meu caso, era 100% eu, mas eu imagino até, quando tenho um pouco do marido, né, em jogo também, né, do esperma, que a mulher ainda carrega, porque o filho nasce na sua barriga, né, vem da sua barriga, então, é, muito complicado, assim, que bom que, deu certo no meu caso, assim, eu me lembro de vários momentos, e assim, eu sempre, sempre fui muito próxima dos meus pais, mas nesse processo, eu acho que eu, realizei que eu tinha uma nova unidade familiar, eu me lembro, primeiro, o neném que a gente perdeu, que teve que fazer curetagem, foi horrível, meus pais falaram, quer que a gente vai agora? Eu falei, não precisa, sabe, assim, eu tô com meu marido, eu tô confiante nós dois, eu me lembro que isso foi um marco, assim, né, de como eu tava vendo a vida, em geral, de quem que eu ia depender, e que era a minha unidade familiar, foi muito importante pra gente. Você contando isso, eu lembro de uma convidada, Natália, que eu tive aqui, ela tem um insta, N tentativas, que ela fala sobre as várias tentativas delas de engravidar, e ela relatou uma questão disso da unidade familiar, que ficou marcado, já faz mais de ano que eu a entrevistei, e ela falou que num Natal, ela já tava na N tentativa dela, né, na sétima de FIV, e aí o marido escreveu uma cartinha pra ela, falando, você é a minha família, né, então se vai vir um bebê, não vai, não sei, mas você já é, nós já somos uma família, então isso foi extremamente emocionante, e você falou que ele tem esse perfil mais duro, tal, mas, né, ah, eu vou dar conta, então tamo juntos, tal, mas teve algum momento que ele se sensibilizou, que ele se deixou mostrar mais vulnerável? Zero. Uau. Nenhuma vez. Eu fiquei bem louca em vários momentos, assim, eu, até começar com esse processo, eu naturalmente não produzo hormônios no meu corpo, eu sempre tive que tomar, então quando o meu corpo começou a produzir nessa dose, eu acho que ele fiquei louca vezes mil, assim, né, então ele teve que aguentar muito os meus swings de humor, assim, não me recordo uma vez, assim, me recordo dos meus pais sofrendo muito, e falando isso não tá certo. Por verem a filha, né, sofrendo. Não é possível que tem gente que vai na boate engravida sem querer, e a gente tá fazendo isso e não consegue, então é melhor meus pais. Que foi até uma das coisas que eu, quando eu vi meus pais assim, eu duvidei se eu tava correta e incluí-los tanto nesse processo assim. E assim, eu escolhi compartilhar, mas eu acho que não é pra todo mundo, eu acho que é muito do perfil da pessoa, acho que teve esse downside imenso, que foi ver outras pessoas que eu amo sofrer, mas não tem preço, toda vez que tinha uma notícia ruim, eu recebia uma flor na minha casa, um chocolate das minhas amigas, uma ligação, pra mim assim, era necessário, eu não teria conseguido fazer se não fosse esse apoio, então. E quando deu certo, também essa felicidade foi imensa, né? E compartilhada, Compartilhada, sim. Vamos entrar nos livros? Então, Marcela, a espera por você, olha essa capa, que coisa linda, você escreveu para os seus filhos, pra contar, você já tem isso em você, de abordar vários temas através dos livros pras crianças, então faz muito sentido você abordar isso, mas conta um pouquinho, aonde nasceu essa vontade de escrever, o que que você colocou aqui, e como foi pros gêmeos lerem isso pela primeira vez? Perfeito. Sempre contei pra eles a história, desde recém-nascido, assim, desde que eles não conseguiam nem falar, pra dizer se estavam entendendo ou não o que eu tava falando. E pra mim, falei, cara, isso é uma história pra ser celebrada, uma coisa positiva, uma coisa que você foi muito, muito querido, me falaram que eu não ia conseguir, mesmo assim, eu continuei, assim, no mês que eu engravidei, alguém falou pra mim, é impossível você engravidar, uma médica falou pra mim, e eu conseguia, então eu contava pra eles a história, e eles adoram, porque toda criança adora saber a história de como veio o mundo, né, e eu sempre brinco que é mais fácil contar isso do que o sexo, muito mais fácil. É verdade. Muito mais fácil. Então eles não sabem que existe a outra alternativa, mas sabem, e como você falou, adoro livros, assim, acho que a coisa que eu tenho com meus livros, com meus filhos é a leitura, é o nosso momento de bond, maior, assim, aí eu falei, poxa, é um assunto que não é falado, é uma história que eu adoro contar, é uma história linda, né, assim, já imaginei, ele já imaginou na minha cabeça como ele poderia ser muito poético essa história, falei, ah cara, quero escrever esse livro. E quem ilustrou meu livro foi a Linnea Redding-Levy, ela é minha cunhada, casada com meu irmão, e a gente tem um primeiro livro também, que se chama Enquanto Você Não Chega, sobre a mãe que trabalha fora, e eu liguei pra ela um dia e falei, olha, eu tô com uma ideia, e ela está, ela também tem filhos de in vitro, tem um casal, e ela me disse, antes de você falar, eu quero falar a minha ideia, e era a mesma ideia, e eu falei, tá, então é, é isso, vamos escrever. Aquelas sincronicidades do universo que precisam acontecer. Mas eu fiquei bastante tempo com a ideia na cabeça, sem conseguir colocar no papel, eu sabia exatamente as palavras que eu queria usar, mas eu não conseguia escrever. Acho que era uma coisa tão emocionante pra mim, uma coisa que trazia tanto lá de dentro, até o dia que ela teve uma sacada genial, que ela falou assim, olha, eu acho que você está tendo esses impasses, porque você está escrevendo pela perspectiva da mãe, por que você não escreve pela perspectiva da criança? Porque aí o diálogo fica muito mais fácil, eu falei, e aí eu sentei e escrevi naquele dia, e pela perspectiva da criança, é uma história muito fácil de ser contada, né? Eu acho que o livro ficou super lindo, o que que ele está lá? É um menino, um Gabriel, um menino de três anos, contando, o que que a mãe passou, e o pai passou, pra ele chegar, pra história dele começar. e tem sido super legal o feedback das pessoas, assim, eu me lembro da primeira vez, a primeira vez que eu li pros meus filhos, eu não tinha desenho, eu li só o texto, e eles assim, cadê o desenho desse livro? Ficaram super decepcionados, aí agora, né, com o livro, quando ele chegou em minhas mãos pela primeira vez, eu estava super ansiosa, porque eu falei, cara, se eu ler, e não for que nem quando eu conto, assim, vai ser uma decepção muito grande. Aí sentamos, e aí, foi muito legal. Minha mãe, a minha filha assim, ficava assim, então mãe, essa é a vacina que você tomava, essa é a vacina que você tomava, esse não sei o que, então adoraram. E aí, obviamente, essa discussão do livro, traz muita pergunta sobre, como é que é uma sementinha que entrou na barriga? Aí meu filho perguntou, mãe, mas a sementinha se abre, e aí sai um bebê de dentro? Porque não, é diferente do ovo e tal, então tem várias situações que também ajudam a criança a entender esse processo, né, do neném crescendo na barriga. Foi super, eu estou super feliz, assim, o mais legal, acho de tudo, todo mundo que eu tenho conversado, que passou por isso, é uma minoria, uma minoria muito pequena de mulheres que já contaram para os filhos que eles nasceram do processo, que para mim me surpreende, que para mim foi muito natural contar, mas eu também entendo, a pessoa passou por tudo isso, conseguiu, ela meio que, cara, vamos deixar essa bagagem para trás, e agora eu sou mãe, né, vamos viver a vida da maternidade. Mas eu acho que não, eu acho que é uma história para ser contada, porque a gente tem uma parte do livro que a gente fala assim, a história sem esse capítulo não seria a sua história, né, é um capítulo muito importante. Sim. Então, por isso que a gente escreveu o livro. E eu fico imaginando eles, porque a minha irmã escreveu um livro para o meu filho, né, a minha irmã chama Nicole, eu quis homenageá-la, então meu filho chama Nico, e aí ela escreveu o Nico e Nico. E aí ele olha esse livro, e aí ele já, ele faz parte também, né, da história dele, então eu imagino os gêmeos, entendendo como foi esse processo para eles, né, até o orgulho, eles têm orgulho de ter um livro. E o seu, doutora Liliana, cadê você, bebê? Ah, só essa frase já é emocionante, né, cadê, assim? Cadê você, bebê que não vem pra mim, né? sim. Então, a sua proposta é diferente, é para as mães tentantes, né, num processo, quando elas estão, e eu ouvi você já dizer uma vez que você fez isso para que, primeiro você escreveu para profissionais que estudam isso, da área. Isso, o primeiro livro. E esse você quis fazer algo um pouco mais para as mães mesmo, se conectarem. Para as mães, uma linguagem acessível, porque na minha época, quando eu tentava, eu me lembro que a sala de espera eram as pessoas com aquele jornal ou com a revista aqui na frente, ninguém olhava para ninguém, então ninguém se conversava. Ainda é assim, ainda é, né? Então, assim, uma vergonha danada. Quando eu vi que começaram a aparecer os grupos no Facebook, eu falei, nossa, as pessoas, pelo menos agora, elas conseguem pôr lá a florzinha roxa, a Maria da, não sei o que, é da árvore, elas não precisam pôr a cara delas e o nome delas e elas conseguem fazer essa troca, que bacana. Então, eu falei, puxa, se essas pessoas têm tanta dificuldade em se colocar, eu acho que eu vou escrever. Então, eu fui pegando, por exemplo, se você abrir, quais são as maiores dores, os maiores dificuldades, a sensação de estar sozinha, as noites em que se chora, né? As festinhas de crianças, falavam, eu não quero ir, né? Tudo aquilo que você falou, os amigos todos engravidando e você não. Então, vamos, tem que ir, eu não quero ir, né? Eu posso não ir, né? Não se sentir uma bruxa, se você está triste, que alguém engravidou, faz tanto sentido você sentir isso naquele momento, você está tentando tanto, né? E no final, você vê que eu até coloquei quais eram os tratamentos, o que é ICSI, o que é não sei o que lá, o que é FIV, para as pessoas terem uma ideia, né? E para ajudar. E assim, a minha maior alegria é quando eu recebo conversas, gente de, sei lá, daquela cidade lá do sul, do nordeste, lá longe, né? Aquela cidadezinha pequenininha falando, puxa, doutora, você foi minha terapeuta de cabeceira, né? Eu chorava, esse livro me deu forças para ir para frente. Era esta a ideia, de quem não pudesse fazer terapia, que não tivesse acesso, né? Os profissionais, na época que eu escrevi esse livro, imagina, não existia consulta online, como é hoje, né? Então, quando as pessoas liam isso, falavam, ah, você foi minha terapeuta de cabeceira, como está aqui até hoje, que gostoso. Então, eu pude chegar nessa pessoa, que inclusive não teria acesso. Porque a gente sabe hoje, que muitas psicólogas, trabalham isso nas clínicas, mas é diferente, com uma psicóloga que viveu isso, né? A empatia é outra. E é diferente de alguém que entende disso, porque tem psicólogos, quantos pacientes, me trouxeram isso. Nossa, eu chegava lá na minha terapeuta, e eu tinha que explicar o que era a FIVI, o que era a ICSI, por que eu tinha que tomar injeção. E aí, você vê que as mulheres ficam experts, né? Ó, meu endométrio está com tanto, eu tive tantos óvulos, não tive, tantos bons, tantos a um, a dois, a três, né? Então, é muito gostoso saber que você está em casa, falando sobre isso. Isso em qualquer área, em qualquer grupo, de qualquer coisa. Eu acho que quando a gente une as pessoas, eu trabalho grupos de outras coisas também. Então, as pessoas se identificam muito, eu também sinto isso, eu também sou assim, então, é muito gostoso, não tem uma crítica, né? A conversa, enfim, é infinita, mas eu espero que já chegou para algumas pessoas, na hora certa, que precisava chegar, esse Dia das Mães, com um tema pouco falado, mas para pessoas que, nesse momento, nesse Dia das Mães, nesse mês, que só se fala nisso, essa conversa é para vocês. E eu queria chamar agora alguns depoimentos que a gente recebeu de mães que são tentantes ou foram tentantes e conseguiram os bebês, cadê os bebês chegaram? Vou pedir para rodar, então, esses depoimentos. Oi, Naná. Minha história com a FIV começou lá em 2016. Eu estava com 34 anos, estava solteira, sem relacionamento, e eu sempre soube porque eu queria ser mãe. E aí, eu procurei uma médica de fertilidade para congelar meus óculos. ali já foi muito difícil porque eu descobri que aos 34 anos a minha fertilidade era como se eu já tivesse 40, eu tinha uma reserva bem baixa. Eu precisei de três ciclos de estimulação e três funções para juntar o que a minha médica entendeu como adequado em termos de quantidade de óvulos. Na época, eu me sentia derrotada de estar fazendo aquilo, tipo, poxa, eu queria estar casada, tendo filho, e eu estou aqui tendo que fazer isso, mas, enfim, não era fácil. Eu não conhecia ninguém tivesse passado por isso para poder conversar comigo. Eu fazia terapia que com certeza me ajudou, mas você tem toda a oscilação hormonal, eu enchei muito, engordei, enfim, são vários fatores que realmente foi um momento complicado que eu passei ali. Quando foi em 2017, eu acabei conhecendo o meu marido, a gente namorou, casou, e no final de 2019, a gente começou a tentar engravidar. Eu sabia que eu tinha uma reserva baixa, mas a gente tentou mesmo assim de forma natural por seis meses. Eu fazia coito programado, tomava remédio para estimular a ovulação. Nisso veio a pandemia e fazia ultrassom seriada para marcar a data que a gente tinha que ter relação. Nisso veio a pandemia e a minha médica falou para a gente continuar tentando, porque dada a minha idade, eu estava com 38 anos e a minha baixa reserva, que já tinha baixado ainda mais, depois de quatro anos, ela falou que não era para a gente parar, para a gente continuar. Quando chegou em julho, a gente já estava tentando já acho que há sete meses, realmente não deu certo, e aí nós descongelamos uma parte dos meus embriões, desculpa, dos meus óvulos, e aí fizemos os embriões para transferir. Ali já foi difícil, porque eu tinha o sonho de engravidar naturalmente, mesmo sabendo da minha baixa reserva, e isso não foi possível. Mas que bom que eu tinha meus óvulos, e que a gente podia perseguir esse sonho de outra forma. E aí a gente transferiu um embrião em julho, no final de julho de 2020, infelizmente não deu certo. Ali foi um momento bem difícil, meu mundo caiu, porque eu achava que ia dar tudo certo, que não tinha por que dar errado, são óvulos bem mais jovens, enfim, meu marido é mais novo, então daria tudo certo com a gente, não deu. E aí a gente conversou muito, eu falei, olha, eu não consigo seguir, eu tinha mais um embrião congelado, eu não consigo seguir imediatamente. eu preciso de um tempo, e assim fizemos, a gente procurou um outro médico, especialista, imunologista, especialista em fertilidade e reprodução, porque meu marido falou, tenho certeza que tem alguma coisa errada, não era para ter acontecido isso, está tudo certo, você se preparou, você congelou esses óvulos quando você era mais nova, enfim, e de fato esse médico encontrou três probleminhas em mim, que a gente precisou ajustar, para poder retomar o tratamento. E retomamos, e depois a gente conseguiu ter a nossa filha, que hoje está com um ano e dez meses, eu transferi o embrião dia 31 de outubro de 2020, nunca vou me esquecer desse dia, e enfim, nove meses depois ela estava aqui com a gente. Então, não é fácil, é um caminho difícil, muitos altos e baixos, muita luta, muito choro, pelo menos para mim, mas eu dividi um pouco na época com algumas pessoas próximas, eu tinha uma amiga passando por FIVI também, que acabou engravidando naturalmente, e foi isso que me deu muita força, porque eu falei, bom, se deu certo para ela, vai dar certo para mim. E hoje eu sou grata por ter congelado os ovos, na época o sentimento de derrota era porque eu talvez não entendesse ainda a minha jornada, mas hoje eu sei que isso foi um passo fundamental para eu ter minha filha aqui comigo. Olá, meu nome é Natália Bastos, eu sou mãe de três, Valência tem sete anos e a Caroline e o João Francisco com quatro. Eu sempre quis ser mãe e nunca imaginei que pudesse existir um mundo da infertilidade. Quando a gente, desde o dia que eu nasci, a gente sempre vê mulheres grávidas falando sobre o assunto e muito pouco se fala sobre as tentativas, como não é tão simples assim engravidar. Então, quando eu e meu marido quisemos começar as tentativas, eu fui jogada, nós fomos jogados para esse mundo e passamos bastante dificuldade. Durante todos esses anos foram diversas as questões que vinham na minha cabeça, tal como será que é um sinal? Será que não é para o seu mãe? Será que eu não mereço ser mãe? Por que comigo? Por que só eu que não consigo engravidar? Todas essas questões, o casamento também sofre bastante com as tentativas, com as frustrações, com os negativos. é normal. Acontece com todo mundo. Aconteceu comigo, pode, essas questões podem estar acontecendo com você agora. É assim, nós somos seres humanos. E falar sobre o assunto, abrir, eu sei que é muito íntimo tudo, mas ajuda demais também. Então, busque ajuda, busque grupos de apoio. Hoje em dia se fala um pouco mais sobre isso. e é difícil mesmo, mas vale a pena continuar. Eu desejo a você muita persistência, muita fé e escutar sempre o seu coração, porque vale a pena dar mais aquele passo. Bom, então eu desejo a todas vocês, como a doutora Liliana disse, que encontrem o GPS de vocês, o caminho, a forma que para vocês, para cada uma de vocês, seja a melhor forma de passar por isso, seja compartilhando com uma amiga, com um grupo, com uma psicóloga. Hoje, nós temos, principalmente nas capitais, acesso ao recurso de terapias de forma gratuita. Então, grupos de apoio online cada vez mais crescendo esse tipo de tema. Queria agradecer minhas convidadas por compartilharem as vivências, as histórias de vocês e queria pedir para vocês deixarem as redes, porque ambas têm um trabalho muito bacana nas redes sociais. Então, vocês podem, por favor, compartilhar, a doutora Liliana. O meu Instagram é arroba doutora Liliana Seguer, tudo junto. É isso, a gente vai deixar a tardinha aqui. Marcela. Perfeito, e o meu é mãe, lê para mim. Obrigada, obrigada por estarem aqui. Espero que vocês tenham tido um dia das mães muito gostoso com os gêmeos, com a Helena e eu tenho certeza que também para minha mãe vai ser uma homenagem muito legal. Um beijo, até a próxima e fiquem ligados que toda segunda-feira temos aqui um episódio no YouTube da Jovem Pan às cinco da tarde ou no seu tocador preferido de podcasts. Super Mulheres Positivas Realização Jovem Pan News Jovem Pan News Jovem Pan News Jovem Pan News Obrigado.